Fala galerinha do canal Marcos André Biolain, eu sou o professor Marcos André e hoje a gente vai estar fazendo um vídeo que ele é bem interessante porque ele é a base ali da compreensão da natureza química do material genético. Então durante muito tempo houve uma discussão sobre quem era o material genético, se era no caso a proteína ou se era no caso o DNA. Então a aula de hoje tem como objetivo apresentar para vocês todos os experimentos que foram desenvolvidos por meados ali do século XX, no início do século XX, e que culminaram com a elucidação da natureza química do material genético. Se você tem dúvida sobre isso, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ter toda a certeza a respeito da natureza química do material genético e sobretudo, acredito que você já saiba do que o material genético é efetivamente constituído, mas quais foram os experimentos, os procedimentos técnicos que foram desenvolvidos para que a gente pudesse chegar a essa conclusão. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, vou trazer para vocês aí uma apresentação em PowerPoint, inclusive eu peço para que você coloque lá nos comentários, fazendo sugestões, dando algumas dicas importantes para que a gente possa, a cada vídeo, melhorar mais as nossas aulas. Está muito importante a participação de vocês com relação a isso. Tudo bem? Vamos lá para a aula sobre qual é a natureza química do material genético. Na verdade, até mesmo o próprio slide, o título do slide, ele já te dá essa resposta. Então a gente já sabe que o material genético é feito basicamente de gene. O gene é o material genético. Então a gente tem que lembrar a estrutura de um gene. A gente tem que lembrar de uma certa maneira que o gene nada mais é do que um segmento de DNA. Então, por mais simples hoje que possa parecer você relacionar o material genético com a questão do DNA, há muito tempo atrás, eu estou falando aí em meados de 1920, lá no início do século XX, essa, digamos assim, essa obrigatoriedade não era tão clara. Pelo contrário, muitos pesquisadores, inclusive, acreditavam que as proteínas seriam a natureza química do material hereditário e não necessariamente o DNA. Para você perceber como esses experimentos foram fundamentais para a gente compreender a base do que é hoje o que nós chamamos de genética. Então, galera, alguns pontos são importantes para a gente começar a discutir. Vejam só. Quando começaram a ter a dúvida sobre a natureza química do material hereditário, sobre a natureza química do material genético, de uma certa maneira, as técnicas foram utilizadas e nós percebemos o seguinte. Por meio de corantes que estavam sendo cada vez mais específicos naquele momento, aí eu estou retratando lá início do século XX, os cientistas perceberam que o DNA estava no lugar certo. O que quer dizer isso, pessoal? É que por meio desses corantes verificaram que o DNA estava em grande parte dentro do núcleo e fazendo parte de uma estrutura importante que seriam os famosos cromossomos. E aí veio essa relação do DNA com o cromossomo. Atenção que isso é muito importante. Os cientistas já tinham a ideia de que o DNA mais proteínas faziam parte da estrutura dos cromossomos. Mas em meados do século XX, por meio de técnicas um pouco mais elaboradas, eles efetivamente observaram que essa relação era efetivamente verdadeira. Então a gente já tem um indício de que o DNA está ali localizado dentro do núcleo. Uma outra situação interessante é que eles testaram várias espécies para ratificar esse resultado. E eles observaram, então, que de acordo com as diferentes espécies, a quantidade de DNA variava. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe que as espécies, de uma forma geral, apresentam quantidades de cromossomos diferentes e, consequentemente, quantidade de DNA diferente. Então, a partir do momento que eles desenvolveram essa técnica, eles perceberam, então, que a quantidade de DNA variava, variava entre as mais diferentes espécies. O que vai de encontro, o que vai, na verdade, o que corrobora as observações dos mais variados cientistas. Somado a isso, quando eles compararam células somáticas com células reprodutivas, como óvulos e espermatozoides, eles perceberam que havia uma diferença em relação à quantidade de DNA dos espermatozoides comparado com a quantidade de DNA de uma célula somática, evidenciando que havia o dobro nas células somáticas de DNA comparado com as células gaméticas. E isso é um resultado esperado pelo teu conhecimento acerca da quantidade de DNA de cada uma dessas células. Lembrando que as células somáticas, elas são 2N, enquanto que as células gaméticas, sejam espermatozoides ou óvulos, são células N, com outras palavras, diploides e haploides, respectivamente. O que isso quer dizer? Que a célula somática tem o dobro da quantidade de DNA do que a célula gamética. Então, todos esses resultados, por meio dessas técnicas um pouco mais elaboradas, eles foram fundamentais para que os cientistas passassem a ter embasamento para buscar, para elucidar, para, de fato, definir qual era a natureza química do material hereditário. Como eu disse para vocês, até o presente momento, havia uma dúvida muito grande. Se o material hereditário seria o DNA ou seria a proteína. Então, o primeiro teórico que fez um experimento interessantíssimo nesse sentido foi um cara chamado Griffith. Então, Griffith e seus colaboradores fizeram um experimento bem interessante que ele identificou uma substância que promovia a transformação de bactérias, que eram bactérias não patogênicas, em bactérias patogênicas. E ele chamou essas substâncias simplesmente de princípio transformante. Então, a ideia era que esse princípio transformante seria efetivamente o material genético, o material hereditário. Então, a partir do momento da descoberta de uma substância, a partir da qual as bactérias mudam, elas mudam, elas transformam-se em bactérias patogênicas, os cientistas começaram a ter uma visão mais ampla do que de fato seria esse material genético. Galera, eu vou aqui demonstrar para vocês, eu vou discutir com vocês um pouquinho essa imagem. Tudo bem? Eu só peço, nesse exato momento, que você só tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou aqui, de repente, não olhar diretamente para a câmera, eu vou discutir aqui a imagem com vocês. Beleza? Então, olha só, galera, dá uma olhadinha, que aqui tem alguns pontos que eles são importantíssimos para a gente, para que a gente possa discutir, para que a gente possa analisar tudo isso que está aí apresentado para vocês. Tudo bem? Então, qual é um ponto importante que a gente vai analisar? Vejam só. Bem aqui, eu tenho uma bactéria, que é uma bactéria S, tá? Essa bactéria S, ela é chamada de bactéria virulenta. Então, o que o pesquisador fez? O que eles fizeram naquele momento? Eles pegaram essa bactéria S virulenta e elas inocularam no camundongo. Tudo bem? Eles pegaram a bactéria S virulenta, eles pegaram essa bactéria S virulenta e eles inocularam no camundongo. Olha aqui, olha. Pegaram a bactéria S, que é uma bactéria virulenta, e aí eles injetaram no camundongo. O que eles observaram? Que o camundongo morria. Esse era o resultado esperado, afinal, ele está pegando uma bactéria que provoca a morte, né? Então, automaticamente, a gente espera que essa bactéria vai causar a morte do camundongo. Então, esse era o resultado esperado naquele momento. Ele pegou um outro grupo experimental e fez o seguinte, galera. Pegou a bactéria que ele chamou de bactéria R, tudo bem? Que ela é não virulenta, injetou no camundongo e aí ele observava que o camundongo permanecia saudável. Também era o resultado esperado, afinal, essa bactéria não causava morte. Beleza? Depois, o que ele fez? Ele causou, ele provocou a morte das bactérias virulentas por aquecimento. E aí, ele simplesmente pegou essas bactérias mortas por aquecimento, ele aqueceu essas bactérias, ele vai provocar a morte delas. E após essa morte das bactérias, ele injetou no camundongo e o camundongo permaneceu saudável. Isso era o resultado esperado. Afinal, ele provocou a morte das bactérias a partir do momento que ele fez o aquecimento. Depois, o que ele fez? Olha só que interessante, pessoal. Ele pegou essas bactérias, cuidado com isso, né? Ele pegou as bactérias que elas eram não virulentas, essas bactérias em azul bem aqui, as não virulentas. Ele misturou com bactérias virulentas mortas pelo aquecimento, tudo bem? E injetou no camundongo. Quando ele injetou no camundongo, olha o que aconteceu com o camundongo. O camundongo morreu. E o mais interessante, pessoal, não foi só a morte do camundongo. É que ele observava que as bactérias presentes nesse camundongo eram bactérias patogênicas. Ou seja, olha só a sequência da condição experimental. O Griffith pegou a bactéria que causava pneumonia, injetou no camundongo, o camundongo morreu. Ele pegou a bactéria que não causava pneumonia, injetou no camundongo, o camundongo sobreviveu. Ele pegou a bactéria que causava a morte, aqueceu essas bactérias, inoculou no camundongo, o camundongo sobreviveu. Ele pegou essas bactérias mortas por calor, misturou com bactérias não patogênicas, misturou essas bactérias e passado algum tempo injetou no camundongo. O camundongo morreu, morreu de pneumonia. Então fica claro aí, galera, que essa bactéria não patogênica, ela se transformou em bactéria patogênica. Então a grande questão é, quem é esse princípio transformante? Então foi isso que o Griffith chamou de princípio transformante. Então a partir daí os pesquisadores tentaram compreender quem era esse princípio transformante. E aí vieram alguns pesquisadores como Avery, McLeod e McCarthy, e eles demonstraram que o DNA era o princípio transformante. Então dá uma olhadinha aí na condição experimental, é bem bacana esse experimento também. E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos para a gente entender aí o que foi feito nessa condição experimental. Então um experimento bem marcante aí da biologia e que a gente precisa dar uma discutida nele para que você possa entender o que foi feito nesse momento aí da ideia do princípio transformante. Tudo bem? Então olha só galera, aqui eles têm justamente a ideia relacionada ao aquecimento da bactéria. Então ele aqueceu a bactéria por calor, com calor como a gente vem falando, pegou a bactéria patogênica, aqueceu essa bactéria. Tudo bem? E depois que ele aqueceu, o que ele fez? Ele manteve essas bactérias meio que filtradas. Então a ideia dessa filtração é interessante, tá? Essa bactéria aqui, ela foi morta por calor e foi filtrada. E aí o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar essa amostra de bactérias que são chamadas bactérias virulentas que foram aquecidas, tudo bem? Ele vai fazer um teste utilizando-se enzima. Então ele utilizou, por exemplo, a RNAse, como o próprio nome diz, a RNAse é a enzima que vai destruir RNA. Olha o que ele observava. Quando ele pegava o extrato, o extrato da bactéria virulenta, morta por calor, tratada com RNAse e misturava com as bactérias não virulentas, a transformação continuava a acontecer. Então o que isso quer dizer? Que a bactéria continuou a se transformar. Então por mais que tivesse destruído o RNA, o RNA, a bactéria, continuou se transformando. Então o que você pode deduzir? Que o princípio transformante não é o RNA. Porque o RNA foi destruído e mesmo assim a bactéria se transformou. O segundo grupo experimental, ele utilizou protease. O que é uma protease? É uma enzima que vai fazer a destruição de proteínas. E quando ele pegava o extrato da bactéria virulenta morta por calor, mais a protease, mais a bactéria não virulenta, ele observava que a transformação continuava a acontecer. Então não é a proteína o princípio transformante, porque a transformação continuou a ocorrer. Quando ele pegava as mesmas condições e misturava com o DNA, aí ficava uma coisa diferente. Por quê? Porque ele misturava com a DNAs, misturava as bactérias não patogênicas com as patogênicas, mais a enzima, e aí galera, não havia mais a transformação. Então esses pesquisadores, eles deduziram lá em meados da década de 40, que efetivamente o DNA era o princípio transformante. Mas por mais que essa técnica fosse extremamente interessante, ela não teve tanto impacto assim. Primeiro, porque ainda tinha a crença de que a proteína seria o material hereditário pela sua complexidade significativamente maior comparado com a molécula de DNA. E segundo, porque a microbiologia ainda era uma área muito incipiente. Então as pessoas tinham uma certa dúvida com relação a essa área do conhecimento científico. Mas houve um experimento muito legal feito por Hershey Chase, lá em meados de 1952, e que de uma certa maneira pôs fim a essa celeuma, a essa discussão. Esses pesquisadores utilizaram o vírus bacteriófagos, aquele famoso bacteriófago lambda, como seu modelo experimental. A gente sabe que um bacteriófago tem uma estrutura extremamente simples. Ele tem um envoltório, um envoltório feito de natureza proteica, que é o famoso capsídeo, tudo bem? E além desse capsídeo, ele vai ter no seu interior a molécula de DNA. Então quando o bacteriófago vai infectar uma bactéria, lembrando que o bacteriófago é um vírus específico para a bactéria, ele acaba inoculando o seu material genético no citoplasma bacteriano, e aí esse material genético vai comandar a síntese de novas proteínas virais. A gente tem dois tipos de ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, e aí a gente sabe que aquele ciclo lítico vai comandar o metabolismo da célula, e ao comandar o metabolismo celular produzindo novas partículas virais, vai romper a bactéria e vai liberar novas partículas virais no ambiente. Então diante disso, sabendo de como é que funcionava o ciclo reprodutivo desses pesquisadores, eles fizeram um experimento muito legal, que foi marcar radioativamente essas duas substâncias. Marcos, como assim marcar radioativamente? Eles pegaram compostos radioativos, como é o caso do enxofre e do fósforo. O enxofre 35 e o fósforo 32. E o que eles fizeram? Eles marcaram as proteínas com o enxofre 35 e marcaram o DNA com o fósforo 32. Então estabeleceram ciclos de infecção viral. E o objetivo deles era verificar, olha só que interessante, era verificar qual composto radioativo estava em maior quantidade em uma determinada região. Se era no pellet, o que é o pellet? O pellet é quando você pega células em meio, centrifuga essas células, e aí você vai ter um precipitado, forma um pellet. Então se tiver um elemento radioativo aqui nesse pellet, significa dizer que foi justamente a substância marcada por ele que foi introduzido na célula. E aí, de uma certa maneira, daria a ideia de quem é que o vírus efetivamente injeta e assim comanda o metabolismo, definindo quem era, qual é a natureza química do material hereditário. Então eles fizeram literalmente isso. Pegaram aqui o fósforo 32, marcaram então o DNA, marcaram as proteínas com o enxofre 35. E aí eles fizeram a infecção viral e bateram no liquidificador. Por isso que esse experimento é chamado de experimento do liquidificador. Por que eles bateram? Porque eles fizeram aí uma questão mecânica para de repente tentar separar o vírus da célula que estava tentando infectar. E aí em seguida eles centrifugaram. Quando eles centrifugaram, eles verificaram que no precipitado havia o fósforo 32. Enquanto que no líquido, no líquido, acima desse precipitado, existia o enxofre 35. E assim o que é que eles confirmaram? Que o vírus, no caso bacteriófago, injeta na bactéria o DNA. E o DNA comanda a síntese de novas proteínas virais. E, portanto, eles chegaram à conclusão de bater o martelo que a natureza química do material hereditário era o DNA e não a proteína. Então esse experimento foi fabuloso e comprovou de uma certa maneira que o DNA era sim o material genético. Quando você trabalha com a ideia dos seres procariotos, isso é relativamente simples, porque você tem um processo que é a transformação bacteriana, que foi a base dos experimentos de Griffith para que ele pudesse chegar à conclusão da natureza química do material hereditário. Ou, primeiro, a ideia ali do princípio transformante. Mas isso também foi confirmado em células eucarióticas por meio de uma técnica chamada de transfecção de genes. Olha que bacana. Acompanha aí, pessoal. O que foi feito nessa técnica para a gente entender? Eles pegam células de mamíferos que não possuíam o gene de uma enzima chamada timidina quinase. Então o que é essa enzima? É uma enzima que metaboliza a timidina e aí se tiver timidina, essa célula eucariótica, no caso, ela vai ser incapaz de se desenvolver em um meio que tenha a timidina. Então ele pegou o gene marcador da timidina e inseriu em células de mamíferos que não tinham essa enzima. E pegou o controle, que é justamente esse DNA sem o gene. Olha o que ele observa. As células sem o gene da timidina elas não vão se multiplicar, elas não vão se proliferar. Observaram isso? A célula não proliferou. Mas quando você observa a célula que foi introduzida o gene da timidina, sinase, né? O quinase, ela se multiplica em um ambiente que tem essa timidina. E aí você comprova, você comprova mais uma vez que o gene da timidina vai produzir a enzima, essa enzima vai metabolizar a timidina e aí essa célula começa a se multiplicar porque ela depende da atividade dessa enzimática. E aí corrobora aquela ideia de que a partir do DNA, a partir do gene, é produzida uma proteína, no caso, aí, uma enzima importante no metabolismo dessas células. Então, essa sequência de estudos, desde o princípio transformante, desde a ideia de que o princípio transformante era o DNA, desde a comprovação do princípio transformante sendo o DNA, ratificando a natureza química do material hereditário, e a observação que a transfecção de genes também está associada à inserção de genes em eucariotas, à produção de uma determinada proteína, os cientistas chegaram à conclusão de que o DNA era o material genético, de que o gene era o material genético, e a partir daí surgiram, então, vários outros dogmas da biologia, como aquele famoso um gene, uma proteína, que hoje já foi, de uma certa maneira, desconsiderado por meio de mecanismos associados à modificação do RNA mensageiro, enfim, coisas que nós já conversamos em aulas aqui do canal. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido a aula, um pouquinho diferente, peço que você coloque sugestões lá no comentário, se você tiver dúvida, também coloque lá no comentário, não se esqueça, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Marcos André BiOnline, e se você tiver interesse em fazer os meus cursos, vá lá no www.bionline.com.br, beleza? Então, fique ligado em mais vídeos aqui do Marcos André BiOnline.